Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a coisa vai ser um pouquinho assim bobinha, digamos, porque é uma parada bem simples que eu vou apresentar pra vocês, mas que pouca gente conhece. O que eu vou mostrar hoje é um método pra gerar códigos QR. Primeiramente, que drogas são códigos QR? Códigos QR são uma espécie de código de barras bidimensional, por exemplo isso aqui, que quando são escaneados eles vão revelar pra você algum texto, ou um link, ou qualquer coisa do gênero, pode ser até um endereço de e-mail, por exemplo. Você passa o código e ele vai automaticamente conduzir o dispositivo pra enviar um e-mail. Muita gente não sabe que esses códigos aqui são uma coisa bem fácil de ser geradas e podem ser úteis, caso você queira expressar um link, mas você não queira escrever esse link. Ou então caso você precise pegar esse link de uma forma rápida, sem que necessariamente você precise copiar manualmente. Você basicamente só usa o código, passa um dispositivo e você pega na hora o que esse código tá expressando. Os códigos QR podem ser lidos por vários dispositivos diferentes, um deles, por exemplo, é um celular. No caso eu tenho um aqui, e com o aplicativo correto, você simplesmente passa o celular na tela do código, como esse aqui que vocês estão vendo, e ele vai aparecer, não sei se dá pra ver, a mensagem em questão. Eu sei que talvez muita gente já saiba como funciona essa paradinha, mas futuramente, agora vai o primeiro recado, eu pretendo lançar um desafio pro canal. Aqui tá a pasta do desafio, é um estilo Wargame, mais ou menos no mesmo molde, daquele desafio do exílio que eu respondi e que eu resolvi faz uns 5 dias aí. Aí agora vai o segundo recado, vai ter um prêmio, e eu ainda não decidi exatamente qual prêmio vai ser esse. Eu andei pensando em várias coisas, uma delas é dar tipos diferentes de prêmios, eu sei que o meu público é bem variado, então pensei em um deles eu posso garantir que vai ter, é a skin misteriosa no League of Legends. O primeiro ou o segundo, dependendo do quanto de skin eu tiver a fim de dar, o primeiro ou o segundo que completar um desafio, me manda uma mensagem que eu te mando uma skin caso você jogue LOL. Agora supondo que isso ainda tá em aberto, você não joga LOL, mas você por exemplo tem uma Steam, talvez mandar presentes na Steam seja uma boa ideia de prêmio. Só que eu não tenho grana pra patrocinar toda essa parada, então caso alguém aí que tem uma página, tem um canal ou qualquer coisa do tipo que esteja disposta a patrocinar, entre em contato comigo que a gente troca umas ideias e quem sabe, aí eu divulgo seu canal, sua página no desafio, em compensação você paga um dos prêmios. Então espere aí mais ou menos uma semana, duas, que eu logo vou terminar o desafio, botar ali no ar, mandar o link e vocês aí tentem completar, quem completar, além do prêmio, claro, vai ganhar algumas coisas aqui no fórum, e também vai ter o nome marcado pra caso um dia eu precise de um projeto, alguma coisa. Quem completou vai ser um dos primeiros a ser chamado com certeza. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar esses códigos, e também como usar e fazer algumas customizações neles. O primeiro programa que a gente vai usar é o QR Code Studio 1.0, vocês podem baixar nesse link que eu tô deixando aí no PDF. Deixa eu abrir ele aqui no navegador, vocês baixem aí nessa página. E pra gente ler os códigos, além do celular, que eu vou usar, mas que eu não sei se deu pra ver de boa, e provavelmente não deu, a gente vai usar um leitor online, que no caso eu upo a imagem e ele imediatamente decodifica pra mim. No caso esse leitor online tá nesse site aí, ambos estão no PDF e consequentemente na descrição. Vocês vão aqui no site, cliquem aqui em download e façam o download do programa. Aqui tem a versão pra Mac e a versão pra Windows. Quem usa Linux deve achar outra ferramenta por aí. Depois disso, vocês vão aqui, executem o programa que vocês baixaram, obviamente, deem um Next. Mesma paradinha da Microsoft, há certos termos que você não vai ler de qualquer jeito. Aperta Next, aperta Next de novo. Depois aperta em... Talvez aí no meio eu abra uma janela do CMD, tipo essa que vocês viram rapidinho, não importa. Aperta Next, desmarca isso aqui, ou não marca, sei lá. Deixa aqui nessa parte e aperta Finish. Automaticamente ele vai iniciar o programa que a gente vai usar pra criar esses códigos. Pode apertar aqui Yes, Continue for Free. Feito isso, a gente tá aqui na interface do programa. Como vocês podem ver, essa paradinha aqui é um código QR e ele vai mudar conforme que a gente colocar aqui. Se eu não colocar nada, não vai aparecer nada. Isso é meio óbvio. Se eu escrever teste, vai aparecer isso aqui. Quanto mais coisa eu escrever, por exemplo, se eu sentar o dedo no teclado aqui e começar a ditar, ele vai se tornar mais complexo. Vai ficar do mesmo tamanho, mas vai ficar um pouquinho mais complexo. Vamos fazer um teste agora mais sério. Vou escrever fábrica de nubes. Vou colocar aqui acesso só pra ter mais espaço. No caso, esse código tá pequeno demais pra ser detectado por um programa de QR Code. Na verdade, ele é até detectável por um software mesmo, mas se você passar o celular, dificilmente vai perceber. Pra isso, a gente tem aqui a opção aqui embaixo. Pode colocar em pixels e aumentar aqui o tamanho. Com isso, ele vai ficar um pouco mais detalhado e bem mais visível. Vamos fazer o teste agora usando o celular. Vou pegar o aplicativo aqui do QR Code, vou passar. Não sei se deu pra ouvir, ele fez um apito aqui. Ele apareceu. Não sei se dá pra ver, tô mostrando mais pra teste. Aqui falando o que eu tinha escrito. Nesse lugar aqui. Você pode, por exemplo, pegar esse negócio e... Você pode, por exemplo, pegar esse negócio e jogar num fórum pras pessoas passarem o QR e ver. Ou então, caso você queira imprimir e guardar uma senha em local seguro, você pega e imprime esse código, guarda lá escondido. Sempre que alguém quiser, você pega, passa o QR Code e encontra a sua senha. Pra não ficar uma coisa mais explícita. Além disso, a gente também tem outras opções. Nesse caso, como vocês podem ver, esse código tá bem simples ainda. Mas se você mexer aqui em Symbol Size, você pode ir clicando. E com isso, você vai deixar ele cada vez mais complexo. Se você forçar muito a barra, é claro que você teria que aumentar os pixels depois. Vocês vão ver que a coisa vai ficar cada vez mais completa e menos difícil de ser detectada. Claro, se você passar o celular nisso aqui agora, dificilmente ele vai funcionar. Porque é uma coisa complexa demais. Por outro lado, vamos reescrever aqui qualquer coisa. Fábrica de Nubes. Fábrica de Nubes. Pera aí. Tô meio dislexico pra gente estar no teclado hoje. Se a gente escrever aqui, por exemplo, Fábrica de Nubes Test, mantém esse padrão. E a gente vai aqui, File, deixa eu exportar. A gente vai exportar o código de barras como qualquer coisa. Salvar. Agora a gente vai lá no Xwing Decoder, que é um programa feito justamente pra... Fez besteira. Programa feito justamente pra verificar códigos de barras e códigos QR. Coloca aqui o código. Manda submeter. Vocês vão ver que ele vai identificar pra gente, Fábrica de Nubes Test, o que tava escrito. Pera aí. O que tava escrito aqui. É basicamente essa ideia, galera. Não tem muito mais o que expandir além disso. Você pode, através desse recurso, criar códigos pra usar em enigmas, pra guardar uma senha, pra caso você tenha uma indústria. Reconhecer produtos, talvez, você tem um mercado, sei lá. Passa o código, você pega o preço de uma coisa. Facilita o sistema. Não sei. Usem isso aqui como vocês preferirem. Por fim, outro recurso legal. Na verdade tem três recursos legais. O primeiro deles é isso aqui, Colors. Você pode, por exemplo, alterar a cor do seu QR Code. Eu recomendo você usar em uma cor escura. Mas caso não queira, porque você é teimoso, você pode colocar qualquer outra cor. Vamos imaginar que seja, sei lá, esse rosa, pink, vermelho, dane-se o nome disso. Vai ficar colorido. E não tem utilidade nenhuma. Só tô falando porque é legal. Deixa eu voltar isso aqui pra preto, porque talvez a gente ainda olhe o código. Eu não tô afim de ter dificuldades pra detectar. Por fim, outro recurso que você pode usar, é vir aqui em Adjust Quiet Zones. E com isso você pode aumentar, por exemplo, a distância, a borda, né? Você pode aumentar a borda de um lado ou do outro, ou então pode deixar o código um pouco mais espaçado, assim, nesse sentido. Acho que vocês entenderam. Deixa eu só resetar os valores pra não contaminar. Se a gente ver aqui em Captions, a gente pode inserir textos. Por exemplo, Forum Test, ou qualquer coisa semelhante. Aqui a gente pode colocar duas coisas por cima e duas coisas por baixo. Como vocês podem ver. E também é claro, ajustar aqui o alinhamento. Pra esquerda, direita, centro, enfim. Vem como vocês quiserem. Vocês podem, outra ideia também, é colocar isso aí na capa do seu canal. Por exemplo, sei lá, faça doações por aqui. Aí o cara tem uma wallet de bitcoins, passa o código e consegue ver a senha. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, deixem um joinha. Só mais um recado, eu vou começar a fazer aquelas sugestões que me deram no último vídeo. Vou pegar alguns wargames que eu achei pela internet e tentar resolver e gravar pra vocês porque eu vi que vocês curtiram essa parada. Esse negócio de QR Gold vai ser importante no desafio que eu vou lançar. Só dando um pequeno spoiler aqui. E também, caso você queira resolver o desafio, recomendo dar uma estudada sobre binários, hexadecimal, octal e essas coisas do tipo. Valeu, galera. Falou.